Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aqui à primeira aula do módulo de noções de medicina nuclear. Então, nós só vamos ter essa primeira aula nesse mês de dezembro aqui e nós vamos dar continuidade ao estudo após o recesso informado pela Secretaria do CEPAM. Então, para a primeira aula sobre noções de medicina nuclear, hoje nós vamos entender o que é medicina nuclear, assim por alto na aula de hoje, depois a gente vai se aprofundar mais na matéria, e sobre a história da medicina nuclear. Então, antes de a gente entender todo o contexto, o equipamento, as práticas, a definição, a gente tem que entender um pouquinho da história da medicina nuclear e aí a gente segue a matéria. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história e uma breve história sobre essa área da radiologia que é a medicina nuclear, tá bom, gente? Então, inicialmente, a medicina nuclear foi conceituada, definida pela OMS como uma especialidade no diagnóstico e tratamento na área médica, utilizando fontes de radiações abertas ou também, podemos dizer, radioisótopos como fim de tratamento e terapia com pacientes. Então, o que isso quer dizer? Nós pegamos alguns isótopos radioativos, que são substâncias que emitem radiação e aí trouxemos para a área médica para ser utilizado como diagnóstico e tratamento de patologias. Então, essa é a definição de medicina nuclear. Então, a medicina nuclear é um recurso diagnóstico, podemos dizer assim, eficiente e seguro e, de modo geral, ela é um método de tratamento e terapia indolor e não invasivo, utilizado para se obter informações através dos isótopos radioativos de órgãos do corpo de forma precoce e, assim, prevenir de doenças futuras nesse paciente aí ou também analisar o comportamento do funcionamento daquele órgão ali daquele paciente através da captação da radiação emitida do corpo humano desse paciente aí. Então, aí há uma captação dessa radiação de dentro do corpo para fora dos receptores, e aí essa radiação sai do corpo do paciente, entra em contato com esses receptores que ficam aí em volta desse paciente e vai gerando informação e aí vai tendo uma análise detalhada desse órgão aí em estudo desse paciente e, assim, podemos ter uma tomada de decisão de tratamento ou também terapia para o caso específico de cada paciente. Então, a gente consegue, com esse método diagnóstico, colher informações da fisiologia do órgão para poder ter um tratamento bem assertivo e também preconizar algumas outras doenças futuras desse paciente aí. Então, a medicina nuclear se tornou um método diagnóstico indispensável na área da medicina para acompanhar enfermidades cardíacas, oncológicas, endócrinas, traumatológicas e outros tipos de exames que estão relacionados à terapia e diagnóstico do paciente. Então, como já falei, a medicina nuclear utiliza de radioisótopos para poder fazer o mapeamento dentro do corpo do paciente. Então, esses radioisótopos ou isótopos radioativos, eles são chamados de traçadores dentro dessa modalidade. Dentro da medicina nuclear, nós falamos que os radioisótopos são os traçadores. Por que são traçadores? Porque eles são inseridos dentro do corpo do paciente e aí existe o equipamento específico que vai conseguir acompanhar todo o trajeto desse traçador, desse isótopo radioativo dentro do corpo do paciente e aí analisar o seu comportamento no corpo do paciente. Então, são chamados de traçadores. Inicialmente, foi utilizado traçador de forma natural, que foi os que foram encontrados na natureza, que foi descoberto inicialmente por Beckerl. Ele descobriu inicialmente um elemento radioativo na natureza, que foi o urânio. Então, esse foi o primeiro elemento que foi descoberto dentro do campo da radioatividade. Então, esse elemento foi utilizado inicialmente por ser natural, da natureza, e foi descoberto por Beckerl, que foi o urânio, lá em 1896. E aí, ele veio a ganhar até um prêmio Nobel em 1903 por a descoberta desse elemento natural radioativo, que foi o urânio. E aí, dois anos depois, com o avanço científico da área da física, nós temos outra pessoa importante também, bem falada, que é a Maria Kuri, que ela fez a descoberta aí do conceito de radioatividade, né? E ela veio também descobrindo outros elementos naturais e também elementos artificiais. Então, depois de certas pesquisas na área da física, da radioatividade, do conceito de radioisótopo, de isótopos naturais, pôde-se, através de Maria Kuri aí, se produzir isótopos artificiais. Então, posteriormente, foram criados equipamentos também voltados para a criação de isótopos artificiais, que são chamados de reatores nucleares e ciclotrons, que eles produzem aí os radioisótopos de forma artificial. E aí, a partir desse momento também, que o ramo da metida nuclear pôde se desenvolver com êxito, por conta dessas pesquisas, da contribuição dos grandes cientistas de Becker ou de Maria Kuri. E aí, trouxe também essa pesquisa para a área da medicina nuclear. Tá bom, gente? Então, e aí a medicina nuclear, ela começou a ser esboçada, né? A ser desenhada, a surgir, a ser reconhecida, através de um físico chamado de George Charles de Herserby, em 1923. Foi aí nessa data que foi utilizado pela primeira vez um isótopo natural fazendo experimentos com fisiologia biológica. Ou seja, começaram a pensar e utilizar esses isótopos naturais no corpo humano, no funcionamento dos órgãos do corpo humano. E aí, o passo seguinte aconteceu no marco de 1934. Então, em 1923, houve essa iniciativa por Herserby, por utilizar esses isótopos naturais no corpo humano. Então, a partir de, no marco de 1934, foi realizado o primeiro experimento no corpo humano, mas aí foi já com isótopos artificiais, que são isótopos que são produzidos por equipamentos. Não são encontrados na natureza. E aí, foi realizado nas glândulas tireoides. Então, em 1934, foi utilizado, começou a rolar experimentos no corpo humano, especificamente nas glândulas tireoides, utilizando um isótopo artificial. E, inicialmente, esse isótopo artificial que foi utilizado nesse experimento foi o isótopo criado artificialmente chamado de iodo. O iodo 128. Então, ele foi o primeiro isótopo que foi utilizado como experimento, e especificamente nas glândulas tireoides. E aí, logo depois, cinco anos depois, começaram... E outra coisa importante é que eles começaram a utilizar esse procedimento desse isótopo artificial de forma de diagnóstico, antigamente, nessa década aí. E aí, cinco anos depois, conforme a descoberta e a utilização desses isótopos artificiais, especificamente nas glândulas tireoides, começaram a desenvolver outros métodos, não mais de diagnóstico, com o iodo 128. E aí, eles produziram outro tipo de isótopo, o iodo 131, ou seja, eles modificaram esse isótopo artificial, que é criado artificialmente, eles transformaram no iodo 131. E também, cinco anos depois, foi modificado o modo de utilizar esses isótopos aí como traçador no corpo humano em medicina atômica. Outro ponto importante também é que, inicialmente, a medicina nuclear, que chamamos hoje, ela não era chamada de medicina nuclear, ela era chamada de medicina atômica. Logo, mais pra frente, esse nome foi modificado. Mas, até então, a partir de 1934, ou 1923, ela era chamada de medicina atômica. E aí, cinco anos depois, em 1939, começou a surgir uma outra modalidade da medicina atômica, que foi para fins terapêuticos. e aí, começaram a sair daquela caixinha ali de tratar e diagnosticar patologias relacionadas às glândulas tireoides e eles começaram a expandir, através do isótopo iodo 134, para outras áreas do corpo humano. E aí, surgiu o modo de terapia com o iodo 131 de tratamentos também na tireoide. E aí, a medicina atômica, atômica, como era chamado lá naquela época, ela começou a ser tratada como uma especialidade dentro da medicina e da radiologia só a partir mesmo de 1940, que aí, incorporou a utilização do isótopo artificial iodo 131 no método de diagnóstico e de tratamento de doenças de tireoide. Inicialmente, foi a tireoide. E aí, logo mais tarde, então, há pouco tempo, começaram a utilizar o iodo também em outros tipos de investigação e tratamento no corpo humano. E aí, eles começaram a usar o iodo 131 na área hematológica, eles começaram a quantificar volume de sangue no corpo humano, hemácias, glóbulos vermelhos, utilizando o iodo 131. E aí, logo depois também, eles começaram a descobrir outros isótopos também, e também expandir essa modalidade de tratamento e de terapia com a medicina atômica. eles passaram a fazer outros procedimentos com os traçadores, que a gente chama dentro da medicina atômica, para exames mais complexos que existem até hoje na medicina nuclear. E aí, como eu já falei para vocês, esse nome medicina atômica, ele mudou. Ele passou, a partir de 1952, o termo medicina atômica, ele foi trocado, ele tirou essa palavra atômica e botou nuclear. Então aí, a partir de 1952, essa especialidade, ela mudou o nome. A partir desse momento que a medicina nuclear, ela já era uma especialidade utilizada dentro do campo da medicina e da radiologia, ela, a gente tem que entender todo esse processo de transformação dentro da área da medicina nuclear, só de, dos isótopos. Existe um, um cronograma, um cronológico de três áreas dentro da medicina nuclear que nós temos que entender. Nós temos que entender os avanços dos equipamentos que são utilizados na medicina nuclear, o avanço deles, como é utilizado e o que se utiliza. A gente tem que entender a evolução dos isótopos artificiais que também são utilizados dentro da medicina nuclear. não é só o iodo 131 que é utilizado como traçador de investigação e diagnóstico dentro da medicina nuclear e também nós temos que entender sobre os tipos de investigações laboratoriais com esses traçadores. Ou seja, nós temos que saber dos equipamentos, nós temos que entender dos traçadores utilizados e quais os procedimentos que são realizados com esses traçadores dentro do campo da medicina nuclear. Então, voltando à linha do tempo, em 1952 o nome medicina atômica mudou para medicina nuclear, mas em 1946 começou a desenvolver também a fábrica que construía esses equipamentos especiais para poder captar essas informações emitidas pelo corpo humano através desses traçadores que o corpo deglutiu inseriu dentro dele para se transformar em informações e imagem radiográfica para fins diagnósticos e terapêuticos. Então, com o avanço principal lá em 1951 ocorreu a invenção por Benedict Cazin o primeiro scan com cristal de iodeto de sódio ou cristal de cintilação para poder captar toda essa radiação emitida pelo corpo e posteriormente converter essas informações e gerar uma imagem radiográfica para ser dado o diagnóstico ou realizar uma terapia nessa modalidade. Uma coisa bem importante também nesse marco de 1946 até 1951 esse equipamento existia uma câmera de cintilação que foi daí que foi tirado o nome do exame de cintilografia dentro do ramo da medicina nuclear que se realiza o exame de cintilografia que é a captação dessa radiação e posteriormente transformar toda essa informação em uma imagem radiográfica. Então a palavra cintilografia ela está ligada à modalidade de diagnóstico e terapia de medicina nuclear. Então é uma coisa para a gente se lembrar e ficar ligado aí. E aí entre 1951 até 1963 Ânger que foi um outro influente dentro do campo da medicina nuclear ele aprimorou esse equipamento aí que captava as informações para poder gerar imagem em medicina nuclear. Então ele criou a câmara de cintilação ele aperfeiçoou a qualidade de imagem gerada por esses equipamentos e foi a partir daí de Ânger que surgiu o avanço que nós temos atualmente que é o PET-SCAN e o PET que é a combinação dessas câmaras de cintilação captação de informação ou captação de radiação emitida pelo corpo com a tecnologia de tomografia computadorizada. Então aí hoje nós temos os equipamentos chamados PET que é Positron Emission Tomography ou seja emissão de Positron por tomografia e o SPECT-CT que é o acrônimo que significa Single Photon Emission Computer Tomography então são emissão de Positron por tomografia computadorizada e aí vamos voltar falei sobre esse avanço tecnológico do equipamento da câmara de cintilação para a medicina nuclear em 1963 e aí em paralelo também estava avançando uma modalidade dentro da área da farmácia que é a radiofarmácia o que que essa modalidade ela fazia ela criava os isótopos para serem utilizados no equipamento e no paciente para se para se ter um diagnóstico e ter uma terapia dentro da área da medicina nuclear então foi em 1962 né que essa especialidade farmacêutica ela começou a surgir também né e se desenvolver em paralelo com os equipamentos e com a técnica de traçadores no ramo da medicina nuclear e que que foi gerada ela surgiu para criar né substâncias para serem administradas na medicina nuclear e foi aí que começaram a surgir outros outros isótopos radioativos ou radioisótopos podemos dizer também né é chamado de tequinésio que atualmente ele é o mais usado no ramo aí da área da medicina nuclear para fins diagnóstico e terapêutico então é o tequinésio 99 meta estável ele em 1962 ele foi criado aí pela essa área da farmácia a radiofarmácia para ser utilizado dentro da área da medicina nuclear também então gente a gente fica por aqui esses foram pontos bem importantes que nós devemos saber sobre noções e a história da medicina nuclear para que a partir daqui a gente comece a entender todas as técnicas utilizadas todos os isótopos ou radioisótopos utilizados na medicina nuclear como eles são administrados entender também dois equipamentos como é que é feito como é que é o princípio físico de formação de imagem na área da medicina nuclear tudo isso aí a gente vai aprender a partir dessa primeira aula e aí eu recomendo vocês a lerem também o conteúdo que eu postei aqui na aula nessa aula inicial aí para vocês assimilarem as informações e já terem aí uma noção de como vai ser o nosso módulo aqui a partir daqui tá bom gente então tenham todos uma boa noite então até após o recesso nós voltamos aí a falar sobre medicina nuclear fiquem todos com Deus uma boa noite então até a próxima aula a próxima aula Obrigado.